Aê! Aê! Fica à vontade, tá? A chutação tá liberada Plica lá, voltei piranha Se derrete, querida Beijo, tchucar! Dedo de Alex PDN É o brabo, porra É o mágico dos beats Mágico não Bruxo do Mandela, caralho! Eu que sabotei O copo dessa piranha Eu que sabotei O copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Eu que sabotei O copo dessa piranha Eu que sabotei O copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala boa Uma bala que bate a onda Fez loucura Fez loucura pra caramba Me descapa pro pé da cachaça Ai caralho O piranha pode que passa Ai caralho O piranha pode que passa Botei pátio Códice pátio Que passa, pode, 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 pode que passa Pode, 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 pode que passa Copião? Gente de LXVDN, é o brabo porra É o mágico dos beats, mágico não Bruxo do Mandela, caralho O IFPQ vai te passar visão Vai, vai te passar visão Vai, vai te passar visão Ela vem com a xerequinha, sarra na pica dos cria Se liga aí novinha, eu sei que você gosta Vem de pato revolando, sarrando na capira 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 É isso que cê quer, é isso que tu gosta Vem de pato revolando, sarrando na capira 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 Ela joga, 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 joga Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar De uma maponha usando um lança Vai novinha ela quer kickar Vai novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Se hoje você vem pra base Hoje tu fica assanhada Se hoje você vem pra base Hoje tu fica inchada Caralho, tô com a vaga tocada Vem lá, vai, vai Vem lá, vai, 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 vai Vem lá, vai, vai Vai tocar pirogada Perereca assanhada Tu vai, vai tocar a vaga tocada Perereca assanhada Vai, vai, vai Vai tocar pirogada Perereca assanhada Tu vai, vai, vai Vai tocar pirogada Perereca assanhada Tu vai, vai tocar a vaga tocada Perereca assanhada O Alex TTG vai te passar visão Fai! 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 Fai te gosta que zone Fai! Fai te gosta que zone Fai! Fai te gosta que zone O A作'l estpetez Fai te gosta que zone Fai te gosta que zone Canalfake To é porra, é o trem Bimbica!